Olha só gente, vamos fazer mais um vídeo usando este galão. Este projeto que eu vou fazer hoje, tem ele no canal Pintado, tá? Mas hoje a gente vai fazer de forma mais... não sei se é mais fácil, mais diferente. Vou marcar aqui uma altura que eu sei que vai caber o meu papel. Tá? A altura que vai caber o papel. Você vai fazer a volta. Aqui é pra gente ter uma noção de onde vai ficar. Essa fitinha você pode estar aí reaproveitando, tá? De novo. Pronto. Eu vou usar este molde, ó. Aí a gente vai colocar aqui assim, ó. Tá vendo? Não é aqui em cima, é aqui. Porque a gente vai ter que cortar aqui assim. Você começa... eu geralmente gosto de começar daqui, pra poder dar bem certinho as três flores. Ó, você vai colocar aqui. E vai fazer isso aqui. Quando a gente for cortar aqui, a gente vai ter que cortar por cima da fita. Você vai fazendo... Vai fazendo... ixi, saiu aqui do lugar. Não tem problema não, a gente põe de volta. E vai fazendo aqui... ixi, saiu aqui do lugar. E vai fazendo aqui o desenho, né, gente? Pronto, depois que a gente fez aí, você vem aqui e desenha os corações que tem dentro, né? Eu faço esses corações mais desenhadinho no próprio estilete. Ó, aí aqui nós fazemos uns risquinhos pra saber o local, ó, o caminhão passando aí, gente. Eu tô gravando na frente, meu estúdio tá interditado lá, meu esposo tá isolado lá porque ele tá, gente, com Covid, tá? Mas tá bem, graças a Deus, na bênção do Senhor. Ó, aí você vai colocando assim e vai marcando. Já fiz duas, agora eu coloco aqui de novo e vou fazendo. Tá vendo, ó, deixa da alturinha que é a fita, gente, pra não ter problema. De altura e vai marcando até dar a volta no galão todinho, tá? Esse molde tem na minha página no Facebook, mas ele também não é difícil, não, de fazer ele na mão mesmo, sem precisar imprimir. Eu fiz ele na mão, ó, uma escrita minha, no Ziara, ela me deu o molde só que tinha uns seis ou era mais coração, achei muito pra cortar e modifiquei. Pronto. Vou fazendo ele todinho. Olha só, gente, já marquei, ó. Já passei uma fita aqui também que a gente precisa. Aqui vai ficar assim. Aqui eu marquei outro modelo de flor. Que foi esse. Tá? E aqui esse negocinho que já tem no balde vai ser a marcação. Pra cortar essa flor, muita gente já sabe, né? Mas eu tenho que mostrar aqui. Você vai tirar aqui embaixo. Fazendo o desenho. Você pode estar usando tanto o bisturi, como você pode estar usando o estilete também da seta. A gente vai tirando, fazendo o desenho que tá aqui da flor. E vai cortando, deixando também o pedacinho junto, né, gente? Não pode tirar tudo, não, porque senão vai cair tudo e não vai dar em nada. Ó, tirei aqui, ó, o pedacinho, ó. Tá vendo? Aí bem aqui eu vou deixar preso. Não posso tirar, porque senão cai. Tiro aqui de novo, deixando sempre um pedacinho preso. E vai fazendo. Até terminar essa parte aqui, eu vou tirar nesse outro pedacinho, ó. Ó, tá vendo? Ó, aqui ficou preso aqui, né? E aqui também vai ficar preso. Aí eu vou tirar todos esses pedacinhos. E pra tirar os coraçõezinhos, aliás, tirar não, né? É soltar os coraçõezinhos. Você tem que seguir o modelo que você riscou. E vai tirando. E vai tirando. Ó. Aqui eu já soltei. Tá vendo? Só seguir com o estilete. Não pode tirar todo, porque senão vai cair lá pra dentro e pronto. Aí acabou-se. Tem que deixar ele preso tanto no fundo do coração como nas laterais, ó. Aqui, ó. Deixei preso aqui, ó. E aqui, né? E vamos tirando. Sempre dando espaço. Vamos fazer isso e toda essa parte aqui. Até soltar todos os coraçõezinhos. A gente soltar todos. Aqui a gente vai abrir o galão. É duro? Esse galão é bastante duro, ó. Soltei três. Aí levanta. Como eu disse, é duro esse galão. Aí eu vou soltar só essa aqui pra vocês. E vou com calma ali. No chão, ali sentada, no ventinho. Tirar o restante. Depois a gente tira a fita quando terminar, ó. Tá vendo? Ficou preso, ó. Aqui, aqui e aqui. Aí eu vou soltar a crudinha aqui, aqui e depois a gente vai cortar aqui. Essas daqui é do mesmo jeito. Eu solto só aqui. A diferença aqui não é coração, tá? Então eu vou lá. Olha só, gente. Eu já tirei, ó. Todos. Aqui também é que a gente não tira, tá, gente? Vai ficar só esse aqui. E esse furo aqui que é pra gente passar o pauzinho que vai segurar o papel higiênico, né? Aqui a gente tem que tirar, ó. Vai tirando, ó. Tira assim. Solta os dois lados, tá? Solta esse lado aqui. Depois a gente ajeita com a tesoura. Ó, soltou. Agora a gente tira essa parte aqui. Tira lá em cima, que é pra poder a gente ter onde cortar o resto das flores que faltam aí. Ó, tira aqui desse lado também. Tirei aqui, ó. E agora com a tesoura a gente vai ajeitar. E essa parte aqui a gente guarda pra fazer outros trabalhos. Pra também dar pra criar aí. Nosso foco hoje é aqui. Agora a gente vai cortar aqui tudo bem certinho ainda. Eu vou fazer o outro furo daqui. Vamos tirar essas fitas, limpar, tá? Tudo direitinho. Nessa parte aqui, você tem que ir cortando a forma também que é aqui, né? Da flor. Ó, você vai tirando. Dando o formato Que a gente cortou, né? Porque senão não vai ficar legal. Vai fazendo essa parte aqui. Eu gosto mais de fazer com estilete. E vocês vão tirando aí, gente. O que vocês achar melhor. Com a tesoura, com estilete. Olha só. Você vai vendo a melhor maneira e vai usando. Deixa tudo aí ao seu alcance. E vai tirando. Esse gabão, ele é um pouco mais durinho. Ó. Tô tirando aqui. Ó, vai tirando. Terminar aqui assim. E aqui, volto com ele pra vocês verem. Olha só, gente. Já terminei, tá? Cortei todinho. Agora a gente vai limpar. Pra cá eu vou usar esse rolinho de papel. Eu não sei nem de que é, gente. O meu esposo que trouxe o trabalho dele. É de alguma coisa de punzinho, ó. Vou tirar aqui assim, ó. Um foco achado e um frouxo. Que é pra assuntos segurados. Tirar mais ou menos aqui assim, tá? E vou limpar todinho. Volto com ele limpinho. Olha só, gente. Aqui eu já limpei todinho, né? Como vocês viram. Coloquei aqui, ó. Uma banda de pérola. Tá? E ficou assim, ó. Você coloca em todas essas partes. É porque eu não tenho. A minha menina foi comprar, não encontrou. Então, eu tinha essas daqui e coloquei aqui. E tá pronto pra gente colocar o nosso papel higiênico. Pra guardar, né? Deixar guardadinho no banheiro. Então, eu vou montar. Quando eu coloquei o papel, o papel por ser branco, não deu um destaque. Mas, pessoalmente, fica bem legal. Tá vendo? Então, eu vou colocar o papel. Pra vocês verem melhor. Olha só, gente. Aí, com o papel. Dá pra você deixar assim, arrumado no banheiro. Pra quando precisar, você pegar, né, gente? Não deu um destaque depois que eu coloquei o papel, devido o papel ser branco. Mas, fica, pessoalmente, muito bonito. Muito charmoso. Então, é isso aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários, né? E também deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E seja muito bem-vindo e abençoado, tá? Não esqueça de ativar o sininho pra receber os vídeos novos todo dia, tá, gente? Que todo dia eu posto. Todo dia. Olha só, de pertinho, né? Já vai pra ver bem melhor aí a florzinha. E é isso aí, meus amores. Beijos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.